Learning European Portuguese Listening to Poetry with Anna Fernando Pessoa, Mostrengo O mostrengo que está no fim do mar Na noite de breu ergueu-se a voar A roda de nal voou três vezes Voou três vezes a chiar E disse Quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo Meus tetos negros do fim do mundo E o homem do leme disse tremendo É o rei, D. João II Taken from the poem O mostrengo, Fernando Pessoa Some vocabulary to learn Mostrengo, indivíduo muito feio e disforme Breu, escuridão Chiar, som agudo e continuado Desvendar, revelar Thanks for following my channel Lisbon Shorts by Anna Reis And please check my pod page too Bye bye